Olá galera, beleza? Hoje eu trago pra vocês como fazer um quadro simples e sensacional do seu Pokémon favorito. Eu tô usando de base pra esse quadro uma tela normal de 25x30. Pra preparar ela, primeiro eu pintei de vermelho as bordas e depois eu pintei a parte de cima de dourado. Pra terminar e dar um acabamento supimpa, eu passei mais uma mão de vermelho em toda a volta e esperei secar completamente. Enquanto a tela secava, eu preparei meus moldes. No caso, eu fiz um molde inverso, que dentro ele é oco e em volta ele tem um papel. Assim a gente vai poder carimbar as imagens na tela. Pra isso, você desenha devagarinho e recorta todos os meios, com bastante cuidado e uma tesourinha. Vai devagar pra cobrir todos os cantinhos e deixar a imagem perfeita. Lembrando que ela vai ser o molde, então... Depois que você tá com todas prontas, separa elas. Com a tela já seca, eu vou colocar dupla face na parte de trás do meu molde e colar ela na minha tela. Pra que ela não fique sambando em cima da minha tela enquanto eu estiver aplicando a tinta. Com todas as partes fixadas e uma esponjinha, eu vou começar a bater a tinta na tela. Bata a tinta primeiro das bordas para o meio. Assim você evita que a tinta entre por debaixo do molde, fazendo com que a imagem fique torta. Eu estou fazendo uma mistura de vermelhos e laranjas, pra que a imagem fique um pouco mais dimensional, um pouco mais interessante de se olhar. Depois que a imagem estiver toda coberta, você tira o molde. Ah, tira de uma vez só, que nem um curativo. Assim você evita que manche as beiradas do seu molde. Agora, espera secar. E aí vamos repetir isso com o próximo desenho. Eu escolhi um desenho em que as evoluções ficam uma dentro da outra. Então, não se esqueça de colocar elas numa posição em que encaixe perfeito, do jeito que você quiser. Pra segunda evolução, eu usei cores mais laranjas e dourados. E pra primeira evolução, quer dizer, pra base, que vai ser o meu Charmander, eu usei vermelho e dourado. Assim, eu criei diferenças de tom entre um e o outro, que cria uma ideia bem bonita de se ver. Porque ele fica interessante, chamativo e com volume. E é isso! É assim, é muito fácil de fazer e dá um acabamento incrível. Principalmente com os tons de dourado que eu apliquei. Depois eu apliquei esses detalhes na cauda pra parecer que a chama estava mais viva. Espero muito que vocês tenham gostado. E caso vocês façam, me manda lá na página. Eu vou adorar ver. Beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.